Se o senhor não está lembrado Era uma casa velha, um palacete abandonado Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia, nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua apreciar a demolição Que tristeza que eu sentia Cada talva que caía, doía no coração Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei Os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar Só se conformemos, quando o Joca falou Deus dá o frio, conforme o cobertor E hoje nós pega a palha, nas gramas do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Tinte e bom de nós passemos És feliz de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Tinte e bom de nós passemos És feliz de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Tinte e bom de nós passemos És feliz de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Tinte e bom de nós passemos